A CIDADE NO BRASIL 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 E eu trouxe todos os meus amigos. Ele me deu para o meu meu trabalho. E eu vim aqui amanhã. Ele vai fazer todas as mulheres em tomar essa palavra. Eu posso te dizer que vamos começar de algum lugar. Muito obrigado. Então, o plenário é... Eu vou prestar a silência de menstruação. Eu vou prestar a silência de menstruação. Eu vou não ficar shy. Eu vou prestar a silência. Eu vou prestar a silência de antirado. Eu vou prestar a silência de